Vamos lá, vamos lá, vem comigo assim Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, o justo Esse problema de criança abandonada A sociedade contribui fazendo nada, nada Então pedimos ajuda pras pessoas pobres Todos nós sabemos que com a fome ninguém pode Vem, mano, o que é mano é o que respeita outro irmão Não, que é safadeza, não é coita vacilação É, por isso, amigos, eu canto com humildade Para que todos tenham paz, justiça e liberdade Vem comigo, pra você ver, cê vê, cê vê O que o povo consagrou Oi, movimento funk demorou, mas abalou É, pra você ver, cê vê, cê vê É, o povo se conscientizou Oi, movimento funk é paz e amor O menor abandonado precisa sobreviver De comida e de carinho e de uma casa pra viver É, mas infelizmente sempre foram massacrados Por alguns covardes que controlam o poder É, morro do sapo, perereca, morro azul Juriti e fomiga Centenário e corte oito É, favela do lixão, vilha ideal Oi, vila operária, vigário geral E no morro da fomiga não existe vacilão Mangueira só dá conceito Aos amigos sangue bom Complexo também existe muita humildade É, nós somos pobres, porém homens de verdade Pra você ver, cê vê, cê vê Uhul, o povo consagrou Foi movimento funk, demorou, mas abalou Pra você ver, cê vê, cê vê, cê vê O povo se conscientizou O movimento funk é paz e amor Sei que o movimento funk demorou Mas abalou, demorou Vamos lá, glória ao Senhor É isso aí rapaziada